Pessoal, boa tarde, né, todo mundo aí. Vamos começar, só que antes de a gente começar aqui o assunto de fato, eu gostaria só de acertar algumas coisinhas aqui com vocês, tá? Então, seria inevitável que chegássemos a um módulo em que não tivesse como vocês acompanhá-los pelo celular, tá? E por isso, digamos, a gente vem pensando em possibilidades de a gente aprender conteúdos diferentes, inclusive até já foi passado para vocês, para ver se voltávamos a tempo de usar todas as ferramentas na sala de aula como padrão, mas infelizmente tem coisas que não estão ao nosso alcance, tá? Então, assim, eu gostaria que todos vocês compreendessem que tanto eu, quanto o microcampo, quanto o pedagógico, todo mundo está se esforçando ao máximo para tentar levar a vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vocês possam compreender, tá? Disponibilizando várias formas de vocês tirarem dúvidas, tá? De vocês nos ajudarem também, né? Então, assim, estamos nos forçando ao máximo, mas sempre acontecem coisas que nos deixam meio, digamos, desmotivados, até meio chateados. Então, eu vou tentar ser breve para a gente começar o conteúdo de imediato, né? Então, sempre, eu acho que, tenho certeza que vocês são prova disso, e o que eu vou falar aqui, eu não estou me direcionando a, digamos, uma pessoa, né? Então, isso daí foram casos que aconteceram, eu acho que não foi nem dessa turma, mas que vai ficar uma mensagenzinha para todos, tá? Ou seja, para que todos possam compreender como é que as coisas funcionam. E aí, vocês sabem que sempre eu peço para vocês, pessoal, pratiquem, pessoal, por exemplo, vocês, os últimos módulos, né, pessoal, vai praticando em casa, vai estudando em casa. Então, são coisas que eu, particularmente, incentivo, tá? E estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, como vocês sabem também. Então, eu explico uma parte e questiono vocês. Pessoal, entenderam? Pessoal, alguma pergunta, pessoal, algum questionamento, alguém quer complementar alguma coisa? Então, tudo isso, ao meu ver, é uma forma, o qual eu me preocupo, é com o aprendizado de vocês, para que vocês entendam o máximo possível. Mas nós sabemos também que tem aquelas pessoas que são vergonhosos para perguntar, né, para tirar dúvida. Nós sabemos que isso não é legal, é uma coisa que aquela pessoa se prejudica, tá? Mas é interessante que vocês possam, digamos, tirar essa dúvida. Outra questão é o seguinte, por exemplo, eu peço para vocês estudarem em casa e alguns alunos não estão estudando, tá? Ou seja, termina a aula, joga o livro para lá e não praticam. E, por exemplo, teve algumas turmas que nós trabalhamos HTML, CSS, que vocês já viram na sala de aula como é, né, então, requer que realmente a gente pratique, que a gente tire dúvida e tal. E alguns alunos, eles não estavam praticando. Resultado, quem não pratica, não vai aprender, não vai conseguir. Só a aula em si não resolve, tá? Não é o suficiente, melhor dizendo. Então, tem que pegar e praticar, testar várias formas e trazer ajudas. Professor, não consegui fazer isso, me ajuda. Eu vou ajudar, como vocês sabem que eu ajudo. Mas, infelizmente, as coisas não seguem o curso natural que deveria seguir. E aí, as pessoas não assumem a própria responsabilidade, tá? Por exemplo, se eu não estudo, eu vou ter dificuldades. Então, chega para o pai e diz, ó, eu não estou entendendo porque eu não estou praticando. Porque eu não estou seguindo o conteúdo, tá? Então, assim, é uma dificuldade minha, certo? Mas, como eu falei, as coisas não funcionam dessa forma. Então, coloca para os pais que estão tendo dificuldade de compreensão, de uma forma que dá a entender para o pai que a dificuldade é pelo professor não estar dando aquela aula corretamente, né? Ou seja, não está passando o conteúdo. Por isso, o filho está com dificuldade. Resultado. Os pais, eles, aconteceu, né? Não só comigo, mas com outros professores também. Vão procurar o pedagógico, ameaçando cancelar. Ou seja, vão lá com muita fúria, né? Reclamando e tal, porque o filho não está aprendendo e tal. Então, quer dizer, transfere a responsabilidade para quem? O pai. E aí, pode ter certeza que o pedagógico chega para mim reclamando. Tá? Então, alguns casos, só para vocês terem uma ideia, teve uma aluna que o pedagógico pediu para que eu entrasse em contato, para ajudar. E aí, eu entrei em contato com ela, perguntei se ela estava tendo dúvida, qual era a dificuldade que ela estava tendo, se eu podia ajudar. Ela disse, professor, eu estou entendendo perfeitamente a aula. A questão é, eu não tenho computador e o meu celular não está muito bom para fazer a parte prática, que é exatamente HTML e CSS. Mas eu estou entendendo o conteúdo perfeitamente. Aí, por aí, vocês tiram uma conclusão, né? Então, as coisas são colocadas de uma forma que eu sou o errado, ou seja, que eu não estou sendo capaz de transmitir o conteúdo para vocês. Eu entendo também que cada professor ensina de uma forma, de uma maneira, e muitas vezes o aluno não compreende, não compreende de forma correta a forma que o professor está transmitindo essa informação. E que muitas vezes, eu não sou o perfeito, né? E que eu sei muitas vezes que requer que o aluno mude de professor, conheça outras formas de aprendizado. Eu reconheço isso também. Então, assim, o pedido que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Qualquer dificuldade que vocês tenham, manda uma mensagem, todos vocês têm meu contato. Todos vocês têm meu contato. Pode mandar a mensagem, professor, eu estou tendo dificuldade nisso, nisso, nisso. Professor, olha, é isso, isso e isso. Professor, eu não assisti a aula por isso. Professor, ou seja, coloca para mim primeiro a situação, para ver se eu consigo resolver, antes de levar para o pedagógico, né? E colocar de uma forma que eu seria o responsável, o irresponsável, sei lá. Então, eu gostaria que vocês compreendessem e saber que nós estamos fazendo o máximo para que vocês realmente aprendam. mas eu preciso também dessa compreensão de vocês, ok? Sabemos que todos nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldade aqui, como vocês já viram muitas vezes da internet, não deixar que eu dê aula, que eu correr para o microcampo e as pressas. Então, muitas vezes já aconteceu aqui. Inclusive, na turma de vocês, teve um dia que eu dei aula de Irapirá. Então, eu gostaria que vocês entendessem aí essa questão, ok? Pessoal, vamos começar a aula aqui. E vamos começar com o Adobe Muse, tá? E o Adobe Muse, nós vamos fazer ele primeiro porque, como eu falei, ia ser inevitável que a gente visse um programa que fosse necessário o uso do computador, tá? Então, o Adobe Muse não tem como a gente usar ele pelo celular. Infelizmente, vai precisar do computador. Aí, certamente, vocês, ou uma parte de vocês vão dizer o seguinte, professor, eu não tenho computador. Como é que eu vou fazer isso? A gente está pensando nessa questão também. Inclusive, eu já cheguei a uma conclusão que para aquelas pessoas que realmente não conseguirem fazer ou não tiver como fazer em casa, a gente remarca, ou seja, esse conteúdo a gente fica lá para a volta às aulas presenciais. Mas vocês também podem colocar situações aí para a gente ir se ajustando, tá? Inclusive, se alguém tiver um primo, um primo, uma irmã, um tio, em que possa emprestar para a gente, ou melhor, emprestar para vocês o notebook, tá? Vai ajudar bastante, ok? Mas, primeiro, vem a questão seguinte aí. O que é o Adobe Muse, né? Para que serve o Adobe Muse? Pessoal, o Adobe Muse, ele é um programa que foi criado no ano 2011, mais ou menos, e ele veio com o intuito de facilitar o processo de desenvolvimento web. Então, vocês viram, por exemplo, nós criamos aquele appzinho lá, nos conteúdos anteriores, e esses conteúdos, vocês viram que precisavam daquele, da parte de desenvolvimento, de trabalhar com HTML, trabalhar com CSS, tudo isso aí vocês já viram, né? Como fazer. Só que o Adobe Muse, ele vem com o objetivo da gente montar um site, ou montar um app, sem precisar digitar uma linha de código sequer. Então, a gente diz que é totalmente orientado a objetos, ou seja, é só clicar, segurar e arrastar, basicamente isso. E configurar através de janelas, exatamente essa prática para a gente desenvolver um conteúdo web utilizando o Muse. Aí vocês vão dizer, ouva, que bom, né? Eu só digo a vocês o seguinte, que existem os pontos positivos, existem os pontos negativos, tá? E um ponto positivo que eu posso colocar aí para vocês, ou o principal ponto positivo, seria a agilidade no processo de desenvolvimento. Porque você consegue desenvolver um site, por exemplo, em três, quatro, cinco dias, você vai estar com um site bonito, perfeito lá, funcionando, é só disponibilizá-los num servidor de hospedagem. Seria isso, né? Aí você vai dizer, ah, isso é perfeito. Questão, pessoal, é o seguinte, o fácil não é valorizado. Eu acho que todo mundo já compreendeu isso na vida, né? Que o fácil não é valorizado. Então, para as pessoas que desenvolvem sites utilizando o Muse e outras plataformas também, ela não tem o mesmo valor agregado de um site que você desenvolva na mão mesmo, digitando o código, HTML, CSS, tá? Então, aquele trabalho feito na mão, que é o artesanal, ele é mais valorizado. Então, você consegue ganhar um dinheiro maior com esse site. Um ponto negativo que eu posso colocar aí do Muse é o seguinte, é uma plataforma que já está pronta, a gente chama de framework, tá? É uma plataforma que já está pronta e que você vai herdar os pontos positivos dela e os pontos negativos dela também. Então, por exemplo, é uma plataforma que, se por acaso ela estiver com algum erro de segurança, o seu site também, o resultado final do seu site também pode ser a falta de segurança. Então, se aquela plataforma, por exemplo, fizeram uma atualização e essa atualização deixou-lhe mais lento ainda, ou seja, criou um erro e assim sucessivamente, você vai herdar isso daí e outra coisa. Não vai ter como você, digamos, corrigir esse erro, porque é uma coisa que não está na sua dependência. É uma coisa que você vai depender da plataforma em si. Então, quer dizer, muitas vezes você pode até perder tempo, um tempo maior, tentando descobrir o que está ocasionando um determinado erro. Então, assim, você fica, digamos, meio preso, meio não, você fica preso a uma plataforma, tá? Só que o Muse também, se for o caso, você pode desenvolver com códigos também. Então, você pode usar os dois, se for o caso, tá? O Muse não é a única plataforma que a gente pode desenvolver, inclusive tem uma outra plataforma, só que essa é online para o desenvolvimento de sites, mas precisa instalar também no computador, só que ela funciona muito online. É chamada de Joomla, tá? Vou até colocar aqui a escritazinha para vocês, qualquer coisa vocês podem pesquisar sobre isso, tá? A escrita é Joomla, é exatamente dessa forma, tá? Então, o Joomla, ele é um framework também, inclusive, muito conhecido, eu já cheguei a estudar, cheguei a praticar com ele também, achei muito interessante, o número de recursos é enorme, muito grande mesmo, então, você pode desenvolver muita coisa, inclusive até o site do MEC, Forças Armadas, e outros sites de governo, foram utilizados pelo Joomla, e é uma plataforma gratuita, ela é a pessoa, ou seja, é de código aberto, qualquer pessoa pode utilizar, e não paga nada por isso, tá? Então, assim, é sensacional o Joomla também. O outro que o pessoal usa muito, é o WordPress. Então, tá aí duas ferramentas, ou seja, duas ideias, que você pode também aprender, a desenvolver sites, seria o Joomla e o WordPress. Todos os dois, você pode utilizar, orientado a objetos, mas você pode também, implementar com códigos HTML e CSS, sem dúvida nenhuma, tá? Então, seria basicamente isso daí. Na página 13 do livro, ele coloca, aqui, vantagem de criar um site na Adobe Muse, permite criar um site, sem escrever qualquer linha de código ou programação. É possível importar conteúdos, como designs de menus, criados em outros programas, como Photoshop, Illustrator, e assim vai, e assim sucessivamente. Utilizar códigos em HTML, caso deseje. Então, se desejar, pode usar também, o código HTML, como eu coloquei para vocês. desenvolvimento de sites produtivos, práticos e objetivos. Então, você pode criar umas coisas, e eu acho que o principal fator do Muse, chama-se responsividade, tá, pessoal? Responsividade, lembra que a gente veio falando lá naquela, aquele conteúdo que eu passei para você. É quando você desenvolve uma plataforma, aliás, desenvolve uma aplicação, e ela vai se ajustar a vários tamanhos de telas. Então, basicamente, seria isso daí. Então, existe essa possibilidade de você, digamos, criar, tá? Vou compartilhar aqui o Muse, para a gente começar a usar. Pessoal, eu, eu tentei, veja bem, eu tentei disponibilizar, em uma outra turma também, que eu estou trabalhando com o Muse, disponibilizar o instalador do Muse, tá? Para, para vocês, instalarem, para vocês baixarem e instalar. só que, ele é muito, ele é, ele é um pouquinho grande, são 800 megas, né, para você baixar, e, e deu erro na hora que eu estava colocando no drive. Mas, deixa eu colocar, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é fácil de vocês instalarem, tá? Eu até, deixa eu mostrar aqui para vocês, como instalar, tá? Só um instante, deixa eu ver, antivírus, porque eu vou mostrar também, o, o ativador. É bom, porque quem puder, quem já estiver com o computador, já pode, baixar, já pode baixar, vou botar para ir baixando, e, e, eu já, disponibilizar aqui, de uma forma mais fácil, seria, seria o, o ativador, que eu vou mostrar para vocês, como ativar, né, como craquear ele aqui. Deixa eu só desativar aqui, o meu antivírus, porque senão ele apaga o ativador. Só um minutinho aqui. Boa tarde, professor, boa tarde, professor. Boa tarde. Deixa eu ver, só se eu... Vou compartilhar aqui o navegador, inclusive, até no próprio livro aí, está mostrando para vocês, como é que faz o processo, de instalação, viu, pessoal? O livro, ele está ajudando aí, nesse aspecto também. Se você colocar aqui, no Google, olha só, se vocês colocarem aqui, no Google, download, é, adobe, muse, tá? Adobe muse. É, eu não tenho o ativador, do 2019, eu não sei nem se tem o muse 2019, mas vamos ver lá. Eu estou usando aqui a versão 2018. Então, ó, ele dá alguns, até na pesquisa aqui, ele dá alguns linkzinhos aqui, que você pode até baixar, assistir o vídeo, o pessoal já dá o link também, mas eu aconselho que vocês procurem, cadê aqui, ó, tem um linkzinho, deixa eu ver aqui, viu, porque que, eu acho que, eu vou mostrar isso aqui mesmo, que é a versão, ó, Adobe Muse, ó, install, Adobe Muse 2017, versão 4, tá? Eu vou clicar aqui, vamos ver se ele disponibiliza alguma versão, eu acho que ele tem a 2018, eu acho que eu já baixei aqui, Adobe Muse, ó, vamos ver aqui, pronto. Solução, deixa eu ver aqui, só tem esse aqui 2017. Pode ser por aqui, ele vai funcionar de boa. Olha só, instalando, aliás, solução aqui, instalação do Adobe Muse 619.4, para o Windows, observe que o primeiro link aqui é para o Windows, tá? Ele está dando aqui uma mensagenzinha aqui, problema com o usuário de Adobe, você tal. Vou colocar isso aqui mesmo. Ó, aí você vai clicar nessa, nesse primeiro link aqui, ó, que é para baixar o Adobe Muse 2017 para o Windows, aí você vai clicar nele aqui, tá? O outro é para o Mac, os de baixo é a versão 17.02, então já é a versão mais atrasada, tá? Então, usa a versão 2018 mesmo. Deixa eu ver aqui. Ok. Quando vocês baixarem aí, agora deixa eu mostrar aqui para vocês, um, um outro, como é que ele vai ficar depois que vocês baixarem, tá? Deixa eu só organizar aqui para mostrar para vocês. Vou compartilhar. olha só. Deixa eu ver se vocês, acho que vocês estão vendo a área de trabalho aí. Olha só, ele vai mostrar essa, vai baixar essa pastazinha, tá? na verdade ele vai baixar assim, compactado, tá? Olha, vai baixar assim, compactado. E aí, depois que vocês, por exemplo, descompactarem, que vocês já sabem, Clica com o botão direito, ó. Clica com o botão direito, extrair aqui, ou extrair aqui, você vai definir para onde ele vai. Ele vai abrir essa pasta. deixa eu ver aí se vocês conseguem visualizar. Deixa eu olhar aqui na internet. Pessoal, todo mundo aí consegue visualizar o gerenciadorzinho aqui de arquivos? Pessoal, pronto. Olha só, depois que vocês, é, extraírem, nessa pastazinha aqui, vocês observam que tem o nomezinho aqui, setup, tá? Então, vocês vão instalar esse setup aqui, é possível, tá, pessoal? É possível que, para instalar, se você não tiver, ele vai solicitar que você ative, que você instale também um recursozinho da Adobe, que é chamado de Creative Cloud, tá? Então, o Creative Cloud é um, é um servidor, aliás, uma aplicação da Adobe, que ela serve para você baixar vários programas da Adobe. Então, você pode baixar qualquer programa da Adobe pelo Creative Cloud, tá? Então, se o seu, se você não tiver instalado, ele vai avisar e aí ele vai, vai fazer o download também, tá? E que pode baixar pela Creative Cloud sem, sem problema nenhum. Então, vai por aqui. Quando, a instalação, pessoal, nesse caso aí do, do, do Muse, é só o avançar, avançar, avançar e pronto, acabou, instalou o programa. Quando vocês, quando vocês, é, baixarem, tá? Que instalarem, não abra o programa até então. Deixa o programinha fechado e eu vou disponibilizar para vocês aqui, deixa eu procurar aqui, tá? É, programas. Pronto. Olha só, eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho 2018, pessoal, só que 2018 aqui, ele, ele tá, digamos, eu acho que o antivírus apagou o, o instaladorzinho, sei que eu perdi. Vamos lá, aí eu vou disponibilizar para vocês esse crackzinho aqui, ó, essa pasta aqui do emulador, tá? Vou disponibilizar ele para vocês, é, só me confirmem aí se vocês estão vendo a pastazinha aqui com o ativador, com o emulador, que eu quero mostrar para vocês como fazer. E aí, pessoal, vocês estão vendo aí a telazinha do emulador, programinha aqui com o escurozinho, ok, eu deixo meu celular aqui, só que às vezes, eu não sei se é o meu celular, não sei o que é, que vocês veem as coisas aí, eu não vejo. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, quando vocês instalarem o Muse, vocês vão clicar com o botão direito em cima desse AMT Emulation aqui, o emulador, vou clicar em executar como administrador, depois de executar como administrador, eu vou clicar em sim, tá? Vou clicar em sim. Aí ele vai abrir uma janelinha aí, eu acho que vocês estão vendo aí essa janelinha, e vai ficar tocando uma música, aí tem aqui, musica, aí eu vou desativar, porque é uma música bem chata. Vamos lá. Em seguida, eu acho que todo mundo está vendo, não é, pessoal? A janelinha aqui do ativador, eu creio que sim. Vamos lá. Na primeira janelinha aqui de cima, eu vou clicar aqui nessa seta, e vou procurar, esse ativador, na verdade, ele instala todos os programas da Adobe, Flash, Illustrator, InCopy, Design, Encode, Photoshop de várias versões, eu vou procurar aqui, eu acho que passou o Muse, eu não vi aqui, o Muse, então Adobe Muse, vou dar um cliquezinho no Muse, ele vai dar lá umas informações, aí depois eu vou clicar aqui em Advance, ou seja, Avançado, depois de Avançado, se vocês não forem acompanhando aí, me fala, por favor, depois de Avançado, você vem aqui, Force, Lintal, tá lá, nomezinho aqui, bem inglês, aí observe que ele já, ou seja, é uma forma de forçar a instalação, clica em OK, e em seguida vocês vão clicar em Install, ou instalar, quando vocês clicarem aqui em Instalar, aí vocês vão procurar a pastazinha do programa instalado no sistema, por exemplo, eu venho aqui, este computador, depois de este computador, eu vou dar dois cliques aí, no disco C, que é onde está o sistema instalado, depois de disco C, eu vou aqui em Arquivos de Programas, tá, depois de Arquivos de Programas, eu vou procurar Adobe, ó, lá o primeirozinho lá, Adobe, ó, aí observe que ele mostra aqui, no momento, todas as ferramentas de Adobe que eu tenho instalado, o Animate, o Creative Cloud, o Illustrator, o Muse, Photoshop, Premiere e tal, eu vou dar dois cliques na pastazinha do Muse, abri a pasta, vou descer, até encontrar uma DLL chamada de A-M-T-L-I-B, ou Antlib, alguma coisa assim, tá, então eu vou clicar nessa DLL, ó, só dar um cliquezinho nessa DLL, nesse arquivozinho aqui, e eu vou clicar em Abrir, pronto, só isso, cliquei em Abrir, o Muse já está ativo, ou seja, você já craqueou o Muse, então o processo de craquear é esse daí, tá, pessoal, pode fechar o aplicativo, e pronto, só isso, e agora pode abrir o Muse, sem problema nenhum, que vai funcionar perfeitamente, ok, todo mundo aí compreendeu esse passo a passo, qualquer coisa também, como a aula vai estar gravada, então vocês vão poder rever o passo a passo de instalação, então fica bem, bem facilzinho aí para vocês, deixa eu verificar aqui para a gente começar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar, deixa eu ver aqui, pronto, então todo mundo está aqui com o Muse aberto, tá, questão só que eu fechei e abri, aí ele estava com a tela aqui inicial, para criar um novo, inclusive eu tinha a versão em português, essa que baixei ficou em inglês, mas tinha uma opçãozinha de português, se eu encontrar eu falo para vocês, vamos lá, então eu vou clicar aqui, New Site, observe que quando eu clico em File, ou seja, arquivo, New Site, ou seja, novo site, ou Upper Size, então abrir um site ou, aliás, um novo site ou abrir um que já está em processamento, eu vou clicar aqui em New, ou seja, eu vou criar um novo, e é interessante porque logo aqui no novo, ou seja, quando a gente inicia, é aquela parte principal, ou seja, é onde você vai informar, basicamente, a plataforma, qual o seu objetivo, o que você vai criar agora, então ele vai surgir essa janelinha aqui, e a gente vai fazer algumas definições, que são poucas, mas se vocês quiserem ir anotando, podem ir anotando sem problema nenhum, então olha só, primeiro, na primeira setinha aqui, eu tenho o seguinte, largura de fluido, ou seja, largura fluida, porque eu observo que fluide, não sei como é que é, não era a pronúncia aqui em inglês, mas é assim, e a largura, o Aids, então quer dizer, largura de fluidez, largura fluidez, o que é que corresponde isso daí? Quer dizer exatamente, ou a largura fixa, tem uns dois, então, vai ser basicamente uma necessidade, vai ser de acordo com a necessidade que você tenha, mas assim, no geral, a gente usa o fluido, ou seja, o responsivo, imagina, por exemplo, você desenvolver um aplicativo, para que ele só se adapte ao único modelo de celular, se nós temos mais de 200 tamanhos de celulares, só para você ter uma ideia, então, ficaria complicado, agora, digamos que você vai desenvolver uma aplicação, para uma rede de lojas, que usa um padrão, vou colocar aí um exemplo, Bob's, McDonald's, um exemplo, que todos os computadores da rede, no mundo inteiro, são iguais, então, quer dizer, a gente já pode desenvolver algo que seja específico, para aquela plataforma, tá? Então, seria basicamente essa questão, da gente usar um fixo, mas o fluido aqui, que inclusive eu recomendo que vocês deixem ele, seria interessante, porque ele vai se adaptar a qualquer janela. Outra coisa que ele vai mostrar aqui ao lado direito, é largura máxima da página, tá? Max, Page, Wise. Ele está dando aqui uma largura máxima de 960 pixels, porém, na verdade, ele vai ser responsível, o comportamento dos recursos que nós vamos adicionando, mas nós vamos ter que montar, ou seja, organizar esses conteúdos, do pequeno para o grande, tá? Então, digamos, não é que eu, ah, eu já deixei ali largura, fluidez, e ele já vai se adaptar a tudo. Na verdade, não, nós vamos fazer uma organização para vários tamanhos. Aí, digamos que vocês digam o seguinte, professor, eu posso, por exemplo, aumentar essa largura? Pode, pode aumentar, pode diminuir. Digamos que eu vou desenvolver para um aplicativo, então, se eu quero um aplicativo, tem um valor exato para aplicativo, aí você vai lá e coloca o número máximo, né? Digamos que eu vou colocar aqui, 1024, mas só para vocês verem que pode mudar, mas eu recomendo até que deixe lá um 960 de boa. Mais abaixo, aqui ao lado esquerdo, ele tem colunas, ou seja, número de colunas. as colunas vai ser de acordo com o layout do site que você vai fazer. Então, tem sites que tem uma coluna só, tem sites que tem duas colunas, tem sites que tem três colunas, então, assim, vai depender da sua necessidade. Então, colunas, você já sabe que são as divisões que são feitas dentro de uma página, tá? Então, tem alguns sites, por exemplo, se você acessa o site, agora está tudo no menu pizza organizado, aí reduz baixando, mas antes o pessoal usava ao lado esquerdo para se criar os menus, ou seja, no site coloca lá esporte, notícia, últimas notícias, fofoca, vídeos, então usaria ao lado esquerdo, mas, vamos deixar uma só, não vamos alterar por enquanto. Vou clicar aqui em configurações avançadas, o Advanced, e esse nomezinho aqui em inglês, e ele diz aqui, a quantidade mínima de altura, ou seja, mínimo de altura, tá? Então, mínimo de altura, ele vai dar 500 pixels, porém, o céu é o limite aí, tá? A gente pode ir aumentando, e vocês vão ver como aumentar isso daí de forma proporcional, é o que a gente vai trabalhando, tá? Vamos lá, subir aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Em seguida, nós temos as margens, então, tem uma margem top, tem uma margem inferior, tem uma margem left, esquerda, tem uma margem direita, tá? Então, eu posso configurar qual vai ser a margem da página, se vai ter alguma margem, se vai ser zero, né? Ele está colocando aí um 20, eu vou deixar um 20, mas eu poderia, por exemplo, abrir o cadeadozinho aqui, a correntezinha ao lado direito, e poderia trabalhar individualmente com as margens, por exemplo, ah, é obrigatório que todas as margens, elas sejam iguais? Não, não é obrigatório, tá? Outra coisa, lembra daquele, daquele idioma lá do HTML? Lembra lá? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o português Brasil, vou procurar aqui o português Brasil, acho que o parcero português Brasil, então ele já aplica, porque é gerado sim um código HTML, inclusive eu vou mostrar para vocês como gerar o código HTML a partir do projeto pronto, e aí ele já vai adicionar a linguagem brasileira lá, outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, a resolução, é recomendável que a gente use esse High DPI 2X, tá? Ou seja, a definição, a qualidade da imagem, né? Ou seja, fica bem mais interessante, ele vai ficar um pouquinho mais pesado, tá? Inclusive, vou marcar aqui para não acontecer mais isso, vou clicar em usar, e por último aqui, ele pergunta se o rodapé vai ser fixo, eu não quero que o rodapé seja fixo, então vou desmarcar essa opçãozinha aqui, e vou clicar em OK, tá pessoal? Então, essa configuração é a configuração base para iniciarmos um projeto no Muse, ok? Vou começar a mostrar aqui para vocês as janelinhas, vamos entender como é que funciona, e espero que ainda hoje a gente consiga começar a parte prática mesmo nela, eu creio que vai dar tempo de dúvida. Pessoal, vamos lá, primeiro nós temos os menus acima, tá? E os menus vocês já sabem que basicamente é onde nós conseguimos encontrar, todas as ferramentas disponíveis no programa, tá? Então, File, vocês já sabem que é arquivo, então nós temos lá o Save, que é o mesmo Ctrl S que vocês já viram, que vocês já conhecem, aí nós temos Adicionar Arquivos, ou Adicionar, digamos, Upload de Arquivos, aí tem a parte de renderizar, tem Exportar para o HTML, que a gente vai ver isso daqui no final, depois do projeto pronto, se você disser o seguinte, ah, eu quero o HTML daqui, pronto, você vai clicar aqui e ele vai lidar toda a estrutura, com HTML, CSS, JavaScript, tudo pronto, tá? Vocês vão ver lá como é que funciona. Aí tem o Edit, que vem de editar, então a gente serve para editar, copiar, alterar as preferências, por exemplo, eu posso clicar aqui e posso alterar as preferências, por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu coloco aqui o sistema português, você pode alterar as configurações de Q, então você pode fazer todo esse processo aqui, tá? É necessário fechar e reiniciar o Adobe Music para... Ah, perfeito, lembrei aqui sem querer. Deixa eu fechar e abrir novamente, tá, pessoal? Para ele ficar em português aqui, só um instantezinho. só um minutinho, que eu já vou mostrando para vocês em português. Ele está abrindo aqui, ele não é um programa pesado, tá, pessoal? É um programa relativamente leve, muito embora você vá trabalhar com gráficos, mas... Vou ver se ele abre. Está abrindo. Inclusive, quando você abre o Muse, deixa eu ver se ele... onde abriu. tranquilo, observa agora que lá está em português, bonitinho, acho que vocês conseguem acompanhar aí, está mostrando. Observe que agora nós temos lá o arquivo, porque está abrindo aqui, arquivo, editar, página, agora ficou mais fácil, não é, pessoal? Então, vem a parte de criar, de abrir, então, seria aquele mesmo do arquivo, novo site e tal. Eu posso clicar em criar por aqui também, posso clicar em criar. Observe que ele vai dar a mesma janela, então, eu vou deixar lá os 960, para vocês verem que não vai influenciar em nada. Mais abaixo aqui, deixa eu ver o que é que eu vou alterar. Tem o padrão, mas eu vou colocar o High Definition aqui, High DPI, aliás, rodapé adesivo, vou deixar, aliás, vou desabilitar, vou clicar em OK. Referência que agora ele ficou só em português, tá? Então, editar, você pode editar, com as preferências que vocês viram aí. Páginas, a gente pode criar páginas mesh, ou seja, ir para uma página, adicionar um layout, por exemplo, de um tablet, de um telefone, então, nós podemos fazer a alteração desses layouts. Objetos, ou seja, já serve para que a gente possa, digamos, criar objetos, que a gente possa colocar, por exemplo, uma HTML, se for o caso, ou inserir HTML dentro de um objeto, por exemplo, de um botão. Você clica em um botão, e você quer adicionar um HTML, aí você pode clicar, ele vai abrir o editorzinho, e você faz lá o HTML. Aí nós temos o Exibir, que é os modos de design, janelas que nós podemos habilitar ou desabilitar, algumas janelas nós vamos usar, outras não, e ajuda, basicamente, a gente serve para nos ajudar e tirar algumas dúvidas. Outra coisa que vocês podem observar, na parte superior, eu tenho, primeiro, marcado aqui o planejar, esse modo de visualização que vocês estão vendo aqui, ele é o modo de planejamento, então, é onde nós vamos planejar a estrutura do nosso site, por exemplo, quantas páginas vai ter o nosso site, se ela é uma página mestre, que eu já vou explicar para vocês, se ela não é uma página mestre, então, vou explicar para vocês. O modelo de design, ele vai mostrar a parte de edição, ou seja, vai ser aqui na folhazinha que nós vamos editar, ou seja, nós vamos editar no design, tá? Então, está aqui o site, que é o que nós vamos montar. Visualização, a gente mostra como é que está ficando a página, por enquanto, a gente não criou nada, então, não tem que visualizar. E publicar, é quando a gente finaliza o site, que a gente escolhe, por exemplo, se a gente quer publicar para gerar o arquivo HTML, se for o caso, ou o próprio Muse, ele tem um servidor web, tá? Que ele dá um mês de você grátis, um mês para o seu site estar no ar mesmo, de fato, funcionando. só que, claro, se você já tiver um domínio, você coloca o domínio, caso contrário, vai ser o domínio que o, que a Adobe disponibilizar lá no momento, vocês vão ver como é que funciona isso daí, tá? Então, voltando aqui para o planejar, daqui a pouco, a gente vai utilizar tudo isso, tá, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida que vocês forem tendo, professor, não entendi, explica novamente, tá? Eu vou explicando. Ele é simples, mas tem alguns detalhezinhos aí, que a gente pode observar. nós temos uma barra de transformação aqui em cima, que nós temos o zoom para aumentar, para diminuir, nós temos a forma de hierarquia aqui, por exemplo, exibir, exibição do mapa horizontal ou vertical, então, mapa do site é o caminho que o mapa, que o site vai ter para percorrer. A Lívia colocou o seguinte, professor, nesta parte de quantidade de páginas, pode ser alterado depois que é definido? Sim, sim, pode sim, tá? Observe quando eu paro o mouse aqui em cima de uma página, por exemplo, deixa eu ver se eu aciono um zoom aqui, bom, olha só, quando eu paro o mouse aqui em cima da página, início, observe que vem um sinalzinho de mais ao lado direito, vem um sinalzinho de mais na parte inferior e à esquerda, então, eu posso também clicar com o botão direito e excluir, se for o caso, Então, eu posso adicionar quantas páginas eu desejar no meu projeto, ok? É, basicamente isso daí, deixa eu verificar aqui, valeu, Lívia, é, vamos lá, no planejador aqui, eu tenho uma página, que é a página de início, ou seja, é a primeira página do site, aí vocês entendam como o index, como a página inicial, como vocês desejarem, tá? E a partir daqui, nós vamos adicionando várias páginas, digamos, no início. Mais abaixo, nós temos a página, a página mestre, o que seria essa página mestre, tá? Página mestre, vai ser aquela página onde nós vamos inserir objetos que serão comuns para todas as outras páginas, por exemplo, digamos que um cabeçalho, tá? E um rodapé, ele vai ser um padrão para todas as páginas, todas as páginas terão o mesmo cabeçalho, terão o mesmo rodapé, aí, para que eu não faça, por exemplo, imagina que eu tenho cinco páginas, tá? Eu tenho a página inicial, eu tenho, por exemplo, produto, serviço, contato, nossa história, tem cinco páginas aí, um exemplo, aí você vai configurar o cabeçalho e o rodapé cinco vezes, não é necessário, a gente cria na página mestre e automaticamente será aplicado em todas as outras páginas, então, quer dizer, fica mais viável a gente utilizar a página mestre para isso, ok? Ao lado esquerdo, eu tenho a barra de ferramentas, que obviamente ela só vai ser ativa quando, por exemplo, vou clicar aqui, dá dois cliques aqui na página inicial, automaticamente ele já ativa o modo de design, que é a parte de, de, da gente trabalhar, observa que a barra de transformação, ela já fica, é a barra de controle, melhor dizendo, é que ela vai se transformando, isso daí você já vira no Photoshop, já vira no Illustrator e por aí vai. Por exemplo, digamos que eu queira, professor, eu quero criar aí um background para essa página, eu posso? Pode, por exemplo, vou colocar aqui uma corzinha, deixa eu ver aqui, uma cor de, eita, cor feira, não combinou, vou colocar essa daqui, vamos lá, observa aí que eu já coloquei um background na página, não precisou você ir lá, na tag, ou melhor, abrir um CSS do body, por exemplo, e colocar lá style, aí colocar o background color, e definir um background, ou seja, o background aí. Se eu clicar na setinha, eu consigo alterar a cor que eu quiser, já dar o semi, que eu posso utilizar até, pessoal, aquele, se for o caso, aquela paleta de cores lá, ou do Adobe Color, ou então, da W3, para ir pegando o hexadecimal das cores, então, eu posso fazer esse processo, tá? Quem diz é você, você pode criar aqui, deixar ele assim, mais clarinho. Se você clicar na setinha, ela aparece a paleta de cores, para você modificar, tá? Se você clicar diretamente no nome preenchimento, ele dá outras possibilidades de cor, por exemplo, tem o sólido, que é o que a gente estava usando, aí tem o gradiente, se eu clicar aqui em gradiente, eu posso escolher, por exemplo, as duas cores, para fazer o gradiente, ah, não gostei, deixa eu ver aqui, viu? Eu vou colocar, deixa eu ver, duas cores aqui, que se combinem, inclusive, vou colocar aqui vertical, deixa eu ver se é vertical, ou melhor essa cor, digamos que eu vou deixar ela assim, tá, pessoal? O objetivo é mais mostrar para vocês. Aí vocês podem alterar as configurações, de opacidade e tal, ponto de, ponto focal, que você pode puxar de um lado para o outro, pode definir aqui, se ele vai ficar só um, um, o gradiente lá embaixo, ou se vai ficar todo, aí você vai configurando aí, veja, por exemplo, deixa eu colocar aqui um outro verde, para ver como ele fica. Ficou muito verde. Pronto. Fica até melhor assim, colocar esse verde mais escuro aí, do Brasil aí. Vamos lá. Eu posso fazer isso daqui, com o gradiente, eu posso, pessoal, se for o caso, cadê aqui? Eu vi agora há pouco, ele me passou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem a opçãozinha também, até que se for o caso, você colocar uma, uma imagem, pessoal, deixa eu ver se eu encontro. Tem a opçãozinha, deixa eu ver. Eu tinha visto agora há pouco. Quando eu encontrar ela aqui, eu mostro para vocês. Então, existe também a possibilidade de você colocar uma imagem, tá? Como fundo. Então, existe essa, essa possibilidade aí, tá? Aí nós temos o traçado, quando a gente coloca um objeto, melhor, quando a gente insere um objeto, pode ser a espessura do traçado, então a gente pode fazer essa, essa configuração, que a gente, é, vai visualizar aí, tá? Vamos lá. Nós temos ao lado esquerdo a barra de ferramentas, ao lado direito, eu tenho algumas janelazinhas, por exemplo, se eu for trabalhar com texto e eu clicar aqui em texto, ele já dá a possibilidade de eu formatar o texto que a gente vê já. Tem a partezinha de cores, ou seja, a paleta de cores. Nós temos as bibliotecas de WinGets, pessoal, o que seria esses WinGets, por exemplo? Suponhamos que você quer criar um menu, eu vou mostrar para vocês como criar das duas formas, ou da forma manual, ou, por exemplo, você vem aqui em menu e ele já disponibilizar um tipo de menu já prontinho, inclusive, existe vários tipos de menus. Ah, eu quero criar um formulário, então ele já vai dar alguns modelos de formulários prontos, apresentação de slides, fazer um slideshow, a gente vai ver como é que faz um slideshow, tá? Que são composições, deixa eu ver mais aqui, painéis também, que nós vamos fazer até um menuzinho hambúrguer, igual aquele do aplicativo que nós fizemos, tá? Nós vamos fazer com esses painéis, ah, você quer adicionar, por exemplo, vamos ver lá, só não tem o Instagram aqui, mas digamos que você queira colocar o Google Maps, a localização da empresa, tem também já aqui, então ele já dá um plugin prontinho. E existe aí, de várias redes sociais. Aí, pessoal, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, o que são plugins, tá? Plugins são recursos que você pode adicionar a uma ferramenta. Por exemplo, suponhamos que você quer um plugin para você, digamos, de símbolos, para que você queira ver uma galeria de símbolos e você já possa inserir. Você pode baixar e instalar também, tá? Suponhamos que você queira um plugin, vamos colocar aí um exemplo, vocês vão fazer uma loja virtual. Aí, vocês querem, por exemplo, um plugin para passar aquela, mostrar aquela parte do produto, por exemplo, que mostra várias fotos do produto, as especificações do produto, o valor do produto. Então, você já pode baixar aqui dali pronto e adicionar diretamente na página. Ah, professor, eu gostaria de saber como é que eu faço para gerar a parte de pagar. Eu estou fazendo um site, mas eu quero gerar a possibilidade de pagar. é só baixar plugin, tá? Só que detalhe, alguns plugins são grátis, outros são pagos. Então, esse, por exemplo, de pagar, dificilmente você vai encontrar ele gratuito, aí você vai ter que comprar. Aí, uma dica é, se você colocar no Google, bibliotecas da forma que está ali, biblioteca de Wingetts, Adobe Music, ou se você pode colocar Wingetts, Adobe Music. Eu tinha no outro computador uma pasta com bem uns 500 plugins, de tudo que vocês imaginaram, mas pesquisando eu encontrei. Eu encontrei muitos pagos, aí eu ia procurando, encontrava uns pacotes com 200, 300 plugins, aí eu baixava, ia adicionando, então, existe diferentes plugins, como por exemplo, tem aí menu, professor, eu não gostei desses menus aqui. Eu não gostei, eu posso, por exemplo, colocar outros menus? Pode, sem problema nenhum, tem até a parte aqui, de estado, de efeitos, que você pode trabalhar. Então, existem várias possibilidades que você pode colocar aqui, ele só está dando uma base, mas se você não gostar, como eu falei, dos menus que eles têm aqui, você pode baixar mais, formulários, você pode também, esse daqui só tem dois formulários, eu quero outro, pode baixar mais, composição, que são apresentações de slides, ou seja, imagens, ah, não gostei, eu quero outro, baixa mais, ah, botões, por exemplo, tem um botãozinho que eu não gostei do formato desse botão, eu posso pegar outro? Pode, sem problema. Apresentação de slides, tem lá, um monte, miniatura e tal, então você pode simplesmente usar a criatividade e baixar os windgets que vocês desejaram, a gente vai usar também esses windgets, tá? A parte do estado aqui, é só uma complementação lá, que seriam os efeitos, aí depois vem os efeitos de rolagem, mas como ele já colocou aqui, para ativar os efeitos de rolagem, seu ponto de quebra deve ser de largura fixa, ou seja, não pode ser com vários tamanhos, digamos, específicos, como tem aqui, eu tenho a resolução para 960 picos, tem o outro para 320, que é para o celular. Tem a partezinha aqui de biblioteca de CC, camadas, isso aqui a gente na verdade nem vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar com o transformar aqui, que seria a organização dos objetos na página, tá? Eu vou agilizar aqui para a gente começar, liberar alguém aqui, para a gente começar a parte prática aqui. Olha só, imagina você criar uma página dessa forma, digamos que eu vou criar um menu aqui em cima, tá? Eita, pessoal, antes de a gente começar, tá? Vocês vão observar que aqui ao lado esquerdo eu tenho umas setinhas, por exemplo, eu tenho essa setinha aqui em cima, que é início da página, ou seja, arraste para ajustar o preenchimento da página, tá? Então, eu posso descer isso daqui e esse preenchimento da página eu posso colocar um outro, se for o caso, colocar aqui, tá vendo que ele já ficou lá como se fosse um titulozinho em cima, né? Mas você não insere nenhuma informação aí. Aí eu tenho uma setinha, inclusive, deixa eu colocar aqui uma cor que combine, né? Porque esse aqui não combinou não. Vou colocar esse verde. E onde tem essas duas setinhas aqui acima, ou seja, a setinha com a cor viva, que é a de cima, que aí você pode aumentar ou diminuir, ó, a bordazinha aí na página, tá? Você tem também essa de... com a cor apagada que você não consegue editá-la. Por quê? Porque isso daqui é o cabeçalho. Então, digamos que eu vou criar aqui um cabeçalho, ou seja, eu vou criar uns menus aqui em cima e eu vou criar um retângulo, tá, pessoal? exatamente do mesmo tamanho, tá? E em seguida aqui, em preenchimento, eu vou colocar... vou colocar um gradiente lá também, tá? Só pra... ficar mais bonito. Ó, pessoal, a imagenzinha aqui, tá, ó? Se vocês observarem aí agora, só me... só me confirmem aí. Vocês estão vendo essa janelinha de imagens agora? E aí, pessoal? Ó, vocês conseguiram ver a janelinha lá da imagem? Do preenchimentozinho lá? Tá. Porque pra mim aqui às vezes demora e eu fico preocupado se vocês estão acompanhando ou não. Então, ó, eu posso colocar uma imagem, adicionar uma imagem aqui no cabeçalho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como trabalhar com imagens, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um gradiente. Só que eu vou colocar um gradiente, por exemplo, um verde escuro, que é aquele, né? Deixa eu ver aqui a posição dele. Vou colocar aqui. Tá. Vai ficar uma papagaia do nada. Mas o objetivo é mostrar pra vocês a... o objetivo principal aqui, tá? Deixa eu botar aqui qual foi o verde mais... Ver se eu consigo por conta do outro. Vou pegar aqui de cima. Pronto. E aí ele fez uma... Ó, ele criou uma... Tá vendo, ó? Pegando de cima aqui uma estruturazinha que eu... Eu coloquei o verde mais escuro começando com o de baixo. Aliás, começando com o de cima. Vamos lá. Agora, digamos que eu vou vir... Vou vir aqui, ó. Fazer um retângulo. Tá, pessoal? Digamos que eu vou fazer aqui um retângulo. E esse retângulo, digamos que eu vou colocar aqui um... Uma cor. Inclusive, eu posso até... Talvez o... Deixa eu ver aqui do efeito se eu consigo colocar um efeitozinho bonitinho. Consigo. Pronto, ó. Nos efeitezinhos aqui... Deixa eu ver aqui. Vou colocar assim, ó. Pronto. O que eu posso fazer é colocar uma bordazinha com os cantos arredondados, ó. Por exemplo, se vocês observarem aí, ó. Até aproximei aí. Não sei se vocês conseguem ver de próximo. Observe que ficou um efeitozinho de um botão mesmo, tá? E aqui eu posso simplesmente colocar um texto. Digamos que esse texto eu vou usar aqui um... Deixa eu ver aqui se eu... Vou colocar aqui tudo maiúsculo, nomezinho home. A caixa de texto que foi pequena aqui, o texto ele desceu. Vamos lá. Aí, olha só, pessoal. Inclusive, eu até dou uma dicasinha para vocês. se por acaso a caixa de texto tiver o mesmo tamanho do botão, facilita na questão de você posicionar o texto dentro do botão, tá? Por exemplo, na partezinha aqui de alinhar, tem aqui, essa aqui em cima, alinhar. Quando eu clico em alinhar, eu posso simplesmente, o alinhamento do objeto, posso colocar ele no centro. Ah, não, ele não vai. Deixa eu ver aqui, viu? Textozinho. Estava pensando em fazer uma outra forma. Vou colocar ele aqui no centro, tá? Vou definir. Daqui a pouco eu deixo ele mais um pouquinho. Digamos, não sei se o branco aqui vai ficar legal, ele não fica destacado. Fica destacado, não. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Então, muito... Muito cheguei. Colocar um verde bem escuro aqui, tá? Vamos lá. Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Inclusive, depois, se for o caso, eu posso diminuir essa caixa de texto aqui. Eu vou formatar aqui o modelo de letra tá, pessoal? Escolher aqui o modelo de letra. Procurar um modelo de letra aí que fique legal. E a questão do modelo de letra vai basicamente também o seguinte. Qual é o objetivo principal? Ou seja, o seu site, ele vai falar de quê? Por enquanto, eu estou só mostrando para vocês o recurso, tá? Eu quero mostrar basicamente para vocês como é que funciona para que depois a gente comece realmente o projeto de uma ideia, né? Ou seja, uma ideia é a gente colocar em prática assim como a gente colocou lá o Dona Pepe e a gente fazer de outro aqui. Colocar esse Berlimsans FD. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Tranquilo, Luziano. Olha só. Observe que o nome Home, ele está muito assim, ou seja, está no topo, né? Como é que eu faço para descer ele? Primeiro vocês podem observar que na janelinha aqui de texto eu posso primeiro colocar um texto negrito, ou seja, posso colocar ele itálico, posso colocar ele, tem ele sublinhado, tem aí um monte de possibilidades. Suponhamos que você percebe que esse nome Home, uma letra da outra ficou muito próxima, aí eu posso aumentando aqui, para a letra ficar mais distante, consecutivamente, eu consigo ocupar um espaço maior. outra coisa que eu posso fazer, deixa eu ver aqui se eu encontro ele, deixa eu ver se eu consigo, pronto. Aqui nessa outra, nessa opçãozinha aqui com o nome de espaço anterior, ó, eu posso ir abrindo o espaço aqui e jogar ele exatamente para o centro, observa aí que agora ele já ficou bem um centrozinho aqui, ó, bem legal, tá, e facilita muito. Outra coisa que você pode fazer é estilo de um link padrão, ele já está, mas, lembra que nós temos, por exemplo, para trabalhar com texto, nós temos a tag P e nós temos o H, tá, uma coisa que eu não posso fazer aqui é utilizar o H1, porque eu não posso utilizar o H1, tá, é, observe que ele usa mesmo formatozinha de tag, né, porque o H1 não é o texto principal da página, né, ou seja, aquele de maior relevância e não é botões que vai ter isso daí, eu vou deixar texto mesmo, daqui a pouco a gente usa o H1, tá, então, digamos, eu já terminei, ó, já terminei isso daqui, eu não sei nem como é que vai ficar essa cor lá, porque, é, vou diminuir aqui um pouquinho, tá, colocar um botãozinho menor aqui, é, vou agrupar, tá, e, e eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, eu vou colocá-lo aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, pressione e segura a tecla Alt, e eu vou arrastando ele pra cá, e observe que ele já vai ajudando na questão do posicionamento, pessoal, é, só que tem um detalhe, ó, não sei se dá pra vocês verem, ao lado esquerdo ele tem uma borda, uma, uma margenzinha, então, eu, eu tenho que evitar qualquer informação dentro dessa margem, então, ó, vou fazer agora assim, não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem uma linhazinha, é, no canto direito, então, seria isso daí, digamos que aqui, ó, eita, agora eu vou ter que desagrupar, porque eu vou alterar o texto, deixa eu ver aqui, beleza, vamos lá, vou aqui, não precisou nem desagrupar, digamos que eu coloco aqui, é, home, por exemplo, história, vou aqui o, o H maior, o NUS, com a história, aí, consecutivamente, o que que acontece, o, 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 o menuzinho ali, ele vai ter que aumentar um pouquinho, eu vou, ctrl z, tá, você já tá ajustando tudo aí, se for caso, puxa ele um pouquinho mais pra cá, é, aqui por último, vou colocar o nomezinho, contato, ó, vocês verem aí, é, como seria pra você criar o menu, deixa eu liberar mais alguém que tá entrando aqui, beleza, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, vou aumentar aqui o tamanho do, do botão, pra ele já ficar ok, tá, bom, até o alinhamento, distanciamento entre um e outro, ele estaria pronto, então pessoal, basicamente aqui, o que que, o que que foi criado aí, né, foi criado um menuzinho, obviamente ele não tem, não foi transformado em link ainda, tá, então ele não é um link, ele não tá direcionando pra lugar nenhum, aí você queira ver como é que tá ficando, essa, essa página que, que nós estamos montando aqui no navegador, aliás, nós podemos visualizar no Muse, nós podemos visualizar também no navegador, vamos ver como é que funciona isso, eu vou clicar aqui em visualizar, e observa aí que nós já temos um título lá, lá em cima, tá, nós temos um fundo da página, é, outra coisa, quando a gente aumentar mais essa parte aí do gradiente, aí essa, esse verde mais escuro, ele, ele complementa, deixa eu voltar aqui pra o design, eu vou salvar, vou mostrar pra vocês como fazer isso no navegador, tá, deixa eu ver aqui, viu, eu vou procurar a pasta de vocês, terça-tarde, aí pessoal, ó, eu vou criar uma pasta aqui com o nome de Muse, tá, porque vai criar tudo dentro de uma pasta específica do Muse, ó, vou colocar aqui aula 1, aula 01, tá, o tipo do arquivo que ele salva, é do tipo do arquivo do Muse mesmo, ele não tá salvando ainda em HTML, o Marcos colocou aí, disse, eu vou demorar, ok, é, beleza Marcos, tranquilo, vamos lá, agora eu vou aqui em arquivo, eu vou aqui abaixo, e vou colocar aqui, cadê aqui, visualizar a página no navegador, então, eu vou colocar aqui, visualizar a página no navegador, e assim que ela exibir, eu mostro pra vocês como é que ficaria, no, no navegador, tá, deixa eu ver, se ele mostra aqui, deixa eu compartilhar agora pra vocês, ó, pessoal, primeiro, primeiro uma questãozinha aí, tá, deixa eu ver se aparece o navegador aí pra vocês, quando aparecer vocês me falam, tá, já apareceu, não? Pessoal, já apareceu o navegador pra vocês aí, me confirma, por favor. Apareceu. Então, tranquilo, aí certamente vocês vão dizer, professor, mas por que tá esse, esse verde escuro no fundo, pessoal, porque aí, o que que acontece? Por enquanto, a gente só trabalhou com a página no tamanho de 960, um site, a gente sai configurando vários tamanhos, desde os menores até os maiores, tá, então, por isso que ele tá dessa forma, mas a questão do responsivo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o que seria essa questão do responsivo, aliás, vocês já viram, né, só mostrar pra vocês que, ó, eu tô ajustando aqui, tá vendo lá que, até o 960, ó, até o 960, que foi o que eu configurei, né, observe que tá tudo certinho, ó, o texto, ele tá, melhor, os botões estão se ajustando, agora, quando eu for reduzindo, vai chegar uma hora, os botões diminuindo de tamanho, vai chegar uma hora que o texto não cabe mais ali, o menu não cabe mais ali, o que é que ele faz? Ele quebra, ó, no nosso caso aqui, como ele tá, ele funcionou perfeitamente, tem horas que ele quebra aqui, então, observe que os menus, ele foi se ajustando, e a partir daí, a gente vai aumentando a nossa página, vai personalizando, tudo bonitinho, tá, então, seria, é, um site responsivo, lembrando, pra gente fazer isso daqui, que nós fizemos no código, no HTML, é, daria muito trabalho, tá, ou seja, daria trabalho, ficaria bonito também, é, inclusive, por exemplo, se a gente fosse criar cada botãozinho desse aí, no HTML, era provável que a gente ainda tava terminando o primeiro, né, pra, pra colocar a questão do posicionamento, é, esse, 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 esse cabeçalho aí, gradiente, que pega de lado a lado, que a gente tinha que especificar a largura, a altura, então, quer dizer, no nosso caso aí, ele já aplica diretamente a esse, a esse recurso, né, então, já vai de forma direta, então, primeiro eu vou mostrando aqui pra vocês o, o objetivo principal, ou seja, as ferramentas, como eu falei, depois a gente monta uma, uma ideia mais objetiva, então, vimos aqui como trabalhar com texto, tá, pessoal, seria isso daí, vimos como trabalhar com retângulo, a mesma coisa acontece com elipse, tá, é, daqui a pouco a gente faz alguma coisa com elipse, nós temos essa ferramenta aqui, que é a ferramenta quadrado retangular, e a ferramenta, é, elipse, aliás, quadro elipto, essa, essas ferramentas aí, ela compreende uma forma de você inserir uma imagem dentro desse objeto, tá, então, você pode colocar uma imagem dentro desse objeto, muito embora no retângulo, no quadrado, a gente pode também, tá, mas o recomendável seria aqui, a mãozinha, serve pra isso, ó, você arrastar pra um lado, arrastar pra outro, o outro, pessoal, todo mundo aí está vendo o Muse, ou está vendo o navegador? Me confirma aí, por favor. Vocês estão visualizando o Muse ou o navegador? O Muse. Ah, tranquilo. Valeu aí. Vamos lá. Então, a âncora, pessoal, seria exatamente pra gente criar os, os menus, ou, aliás, criar a, os links pra cada um deles. Por exemplo, como é que a gente faz isso daqui? Deixa eu, deixa eu voltar aqui pra o modo de planejar, tá, ó, observe que ele já voltou lá. Digamos que eu crio uma paginazinha aqui, eu vou criar abaixo, criar ela abaixo. e eu vou dar o nome de história, por exemplo, vou criar três, três pastas, só pra vocês verem como é que, como é que faz esse link, tá? Aí, digamos que, no preenchimento, eu vou colocar um verde escuro, que eu coloquei, mas não sei nem qual é mais, eu vou só colocar os, os textoszinhos aqui, pra vocês verem como seria a parte de linkar, tá? Eu vou colocar aqui, história, só aumentar ele aqui, centralizado, vou colocar um branco aqui, pronto. Vou fechar esse história, porque eu não quero trabalhar com ele, aliás, vou criar o link, pessoal. Ó, na página história, eu vou pegar essa âncorazinha aqui, ó, vou chegar bem no início da página, vou dar um clique, eu observo que já ficou uma âncora lá em cima, vou colocar o nome aqui, história, de preferência sem acento, tá? Vou clicar em ok, ó, observa que tá lá, história, tá? Pronto, agora eu vou fechar aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa, com, contato. Vou abrir o contato, depois, vou abrir o contato, vou alterar aqui, a cor, vou pegar a ferramenta texto, vou clicar, arrastar aqui, fazer um campo, um campo de texto, vou colocar aqui, contato, vou aumentar também, ó, colocar centralizado, por branco, e vou pegar a ferramenta âncora, e vou clicar no cantinho da página, ou seja, superior esquerda da página, e vou colocar aqui, o contato, tá? Vamos lá. Vou fechar, o contato, porque eu não quero, agora eu vou voltar, para o, para o início, que inclusive, já está até aberto aqui, e, por exemplo, o home, já é a própria página, seria a hipótese de quando, assim, só para você permanecer na página, tá? Por exemplo, vou criar aqui também, vou clicar aqui, vou clicar aqui, para ficar mais fácil você se compreender. Deixa eu ver aqui, qual foi a mensagem, Ah, tranquilo. Vamos lá. Aí, digamos, eu venho aqui no home, tá pessoal? Venho aqui no home, aí vou lá, hiperlink, clico na setinha, já está lá todas as âncoras, que eu criei, home, contato, história. Por exemplo, vou clicar aqui no home, pronto, já está linkado, agora vou clicar aqui no história, vou clicar aqui, ó, e agora vou clicar também no, é, peraí aqui, contato. Pronto, vou salvar, deixa eu compartilhar aqui o navegador, para, para vocês verem que, isso daí a gente fez no, na mão, né, no HTML, deixa eu atualizar aqui, atualizei, aí digamos que você quer ir para a página de história, não, deixa eu ver, ah, detalhe, tá pessoal, todas as vezes, vai ter que ir lá e, visualizar no navegador, porque ele não atualiza, tá pessoal, ele não atualiza, a gente pressionando no, no atualizar aqui, observe que agora, quando eu paro o mouse em cima do nome história, observe que está a mãozinha, então, quando eu clico no história, ele deu um erro, deixa eu ver aqui, ele deu outro erro, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui uma curiosidade, tá, não funcionou, aqui, resenha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, história, vou clicar direto no meu título aqui, vou clicar direto no meu título aqui, deixa eu ver a visualização interno aqui, ó, aqui ele está funcionando, no mouse ele está funcionando já, vamos ver lá de novo, eu abri de novo aqui, pelo menos lá no, 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 vamos lá, história, ó lá, funcionando, pessoal, perfeitinho, ó, história funcionou, e contato também funcionou, tá, certo, pessoal? Certo, pessoal, aí eu observo que ele funcionou, então, assim, processos que demoraria, por exemplo, horas para você fazer, com o Muse, você leva poucos minutinhos, né, então, poucos minutos você consegue fazer, qualquer coisinha no Muse, tá, então, fica bem, bem interessante, vamos voltar aqui, pessoal, todo mundo aí está compreendendo, está entendendo como é que funciona, aí, pessoal, alguém está tendo alguma dificuldade de compreensão, indica aí, por favor, por enquanto, está fácil, né, compreensão, tranquilo, é um programa muito fácil de, da gente fazer, tá, da gente produzir, fácil, pelo menos eu acho muito fácil mesmo, é, deixa eu ver mais aqui, está de boa, vamos lá, então, ó, estou mostrando os recursos, depois aí vocês vão praticando, aí, olha só, o zoom, você já sabe, que é só clicar, zoom, segurou com, aliás, seguro alt, ao invés de ficar o sinalzinho de mais, fica o sinalzinho de menos, aí ele vai voltando, eu particularmente prefiro segurar, é, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, qual a dificuldade, Rosane, eu quero que você me diga uma coisa assim, mais precisa, na questão, para eu tentar lhe ajudar aqui, se você me falar, qual é a sua dúvida, mais específica, eu vou lhe ajudar, eu uso, você vai criar um site, sem precisar desenvolver, uma linha de código, finalidade é essa, Rosane, você montar um site, ou montar um aplicativo, e não precisar, está desenvolvendo o HTML e o CSS, esse é o principal objetivo, entendeu, Rosane? Rosane, compreendeu? Bem, Rosane, vamos lá, vimos aí, como usar as principais, ferramentas, vamos lá, continuando, tá pessoal, deixa eu ver aqui, o que é que eu mostro para vocês agora, sim, digamos que eu vou desenvolver uma página, tá, observe que na parte inferior aqui, ó, nós temos agora, ao lado esquerdo, duas setinhas em destaque, e eu tenho uma setinha meia, digamos, meia clarinha aí, não ativa, né, quando, digamos que eu vou desenvolver um site, e eu quero ir aumentando o conteúdo dela, por exemplo, se eu, se eu puxar aqui, eu estou criando como se fosse um rodapé, né, então não é legal, você vai clicar na, ó, se eu clicar na setinha para dentro, eu movimento só ela, se eu clicar na setinha do lado esquerdo, observe que eu consigo aumentar o site, ó, e criando, ou seja, recursos do site, da forma que eu quiser, por exemplo, digamos que eu vou, é, criar um slideshow, só para mostrar aqui rapidinho para vocês, tá, deixa eu ver aqui, biblioteca, biblioteca de indiquetes, vou clicar aqui, em apresentação de slides, aí vou clicar em, por exemplo, tela cheia, né, deixa eu ver aqui, mais fácil, vou usar essa tela cheia mesmo, aí, olha só, quando você escolher o seu indivente, é só você clicar, segurar e arrastar para a tela, tá, pessoal, clicou, segurou e arrastou para a tela, aqui ele vai dar uma janelinha, para que a gente possa configurar, por exemplo, deixa eu diminuir aqui o zoom, então aqui eu posso simplesmente configurar, qual vai ser o comportamento do meu slide, por exemplo, eu tenho aqui, a primeira opçãozinha, adicionar imagens, então eu vou clicar na pastazinha, e vou adicionar as imagens, vou procurar aqui em downloads, eu já encontrei, posso segurar control, e posso ir escolhendo as imagens, tá, selecionei algumas, vou clicar em abrir, vamos lá, ele está, um pouquinho descartado, beleza, aí olha só, pessoal, deixa eu fechar aqui, para abrir o espaço, depois eu mostro mais configurações, o slideshow, o slideshow, ele ficou muito grande aqui, deixa eu ver se eu consigo, a tela cheia, não era o que eu queria, não é, deixa eu pegar outro aqui, tá, deixa eu ver se tem um pouco, que eu ficasse bem estreitinho aqui, vamos, pegar esse básico, lembra, pegar esse básico aqui, eu acho que era isso, pronto, aí aqui eu posso sim aumentar ele, para deixar ele só, tá vendo, aqui no topo, eu posso, por exemplo, apagar a legenda, eu posso apagar a quantidade de slides, aí eu vou só, usar as setinhas aqui, vou colocá-la aqui no meio, depois eu coloco um efeito, vamos lá, deixa eu mostrar agora, aqui para vocês como é, então olha só, com o slideshow, inclusive eu vou fazer, daqui a pouco eu mostro, como jogar ele na tela toda, já, vou clicar nessa setinha aqui, vou inserir as imagens agora, novamente, pronto, as imagens já estão prontinhas lá, daqui a pouco a gente consegue, está vendo, a última é que ele vai voltando, essa imagem lá, a resolução dela é pouca, ela ficou pequena aqui, sacanagem, vamos lá, já assim mesmo, então, primeiro, o que é que eu vou fazer aqui nessa setinha, eu posso escolher, por exemplo, nova principal, deixa eu ver aqui, preenchimento, ajustar o conteúdo, posicionado, por exemplo, deixa eu ver aqui, preencher, quadro posicionado, preencher daqui, já está tudo preenchido, vamos lá, a transição, ou seja, o efeito de uma imagem para a outra, tem o atenuado, tem o horizontal e tem o vertical, vou colocar aqui o horizontal, daqui a pouco a gente vê, velocidade de transição, ou seja, quantos segundos vai passar uma imagem de uma para a outra, vou colocar, por exemplo, um segundo, tá, executar automaticamente após 3,5 segundos, então, eu posso deixar essas imagens, elas passando automáticas, ou eu posso simplesmente, fazer com que ela passe apenas manual, então, eu vou deixar ela automática, vou aqui, reiniciar após 3 segundos, então, no final, depois de 3 segundos, ela, ele vai reiniciar, eu posso reproduzir apenas uma vez, ou vai voltar para o início, vou deixar ela, ela reiniciar, tá, eu posso escolher se a ordem das imagens, ela vai ser ordem aleatória, ou vai ser sempre a mesma ordem, então, posso configurar isso daqui também, em seguida, aí tem o layout, eu posso usar a função de negatoscópio, que é uma, um modelo, tá, que vai ficando um monte de miniatura, eu não quero negatoscópio, é, inclusive, tem aqui o negatoscópio automático, tá, e miniatura, que eu posso tirar a miniatura ali, vou tirar esse aqui, não quero isso, tá, inclusive, deixa eu ver, deixa eu tirar aqui o, tem aqui uma opção, vai, vamos lá, outra coisa que eu posso fazer, é a questão das partes, por exemplo, primeiro, é, posso colocar legenda, se for o caso, posso colocar computador, posso colocar último, posso colocar e tal, por exemplo, eu não quero miniatura, eu não quero o último, eu não quero, feito, o próximo eu vou deixar, apesar que ele vai ser automático, né pessoal, mas vou deixar assim mesmo, deixa eu ver aqui, o primeiro, legenda eu vou tirar, e contador eu vou tirar, tá, vamos lá, vou deixar ele dessa, dessa maneira aqui, outra questãozinha que eu posso fazer, vamos ver aqui se eu consigo, é a questão do redimensional, se eu clicar aqui na setinha e colocar, por exemplo, ajustar, aliás, largura e altura responsiva, eu posso colocar aqui, ajustar para a largura do navegador, a imagem, todas as imagens agora, ela já fica ajustada na largura por inteiro, tá, por exemplo, como eu vi ali que tem uma informaçãozinha, é, que pode atrapalhar, por exemplo, eu vou colocar ela aqui do lado, inclusive, se uma formatação, por exemplo, para formatar esse, essas duas setinhas aqui, eu posso, por exemplo, colocar um texto, deixa eu ver aqui, o negrito, que ele já fica mais, mais fortezinho, deixa eu ver aqui, vou colocar, deixar ele sair mesmo, deixa eu ver, a opacidade, eu vou colocar ele aqui, com a opacidade um pouquinho mais, transparente, mas inclusive, vai ele também, deixa ele assim, vou deixar ele assim mesmo, vou mudar mais nada, deixa eu mostrar aqui, no navegador agora, para vocês, primeiro deixa eu apagar, o que estava, porque ele não atualiza, então deixa eu mostrar, deixa eu mostrar aqui, esqueci de mostrar no navegador, como é que está ficando, o slide lá, as imagens passando, essas setinhas, elas ainda estão aqui, estão funcionando, está vendo, mas assim, ainda não está do jeito, que a gente quer, porque ainda falta aumentar, essa página aqui, ou seja, para uma largura, um pouquinho maior, vou mostrar logo, para vocês, como é que faz isso aqui, deixa eu, vamos lá, para o navegador, para o museu agora, deixa eu mostrar, para vocês, como é que funciona, essa parte aqui, para não ficar, aquela parte toda, sobrando, olha só, eu tenho essa, essa seta, compridinha aqui, ao lado direito, que essa seta aí, ela é chamada de ponto de quebra, então eu vou dizer, onde vai quebrar o leal, por exemplo, eu vou colocar aqui, 1.200, aliás, vou colocar aqui, 1.300, vou colocar aqui, 1.300, vou pegar, clicar no sinalzinho de mais, e vocês observam que agora, o slide, ele já se ajusta, ao 1.300, da mesma forma, como o contato, também já se ajusta, ao 1.300, deixa eu só testar aqui, para ver, como é que está ficando, viu pessoal, deixa eu só testar ele aqui, para não ficar indo e voltando com vocês, tá, deixa eu ver, visualizar no navegador, pronto, deixa eu compartilhar agora, para vocês verem, que não vai ficar mais, da forma que está, olha pessoal, está vendo que, na largura, agora não fica mais, aquele verde escuro, sobrando, tá, inclusive, por exemplo, os slides, eu vou até aumentar ele, um pouquinho mais, porque ficou muito estreito, tá, ficou muito estreito, então, deixa eu ver, se eu, se eu aumento ele mais, para ver se ele, fica mais interessante, aqui, e aí, e aí, e aí, Olha, eu só fiz aumentar a altura do slide para ele mostrar a imagem mais interessante, a imagem melhor, né? Em compensação, eu esqueci de baixar mais essas setinhas para cá. Deixa eu mostrar aqui uma curiosidade a vocês, tá? Por exemplo, olha só, quando eu vou diminuindo a imagem, aliás, diminuindo a tela, a imagem vai se ajustando. Mas quando chega em uma medida, basicamente, ela cria um bugzinho aqui. Então, assim, eu tenho que ajustar para todos aqueles pontos de quebrazinhos lá. Porque, por exemplo, com a resolução pequena aqui, observa que a imagem fica perfeita, tá vendo? A imagem fica top de linha, tá vendo? Mas quando aumenta lá um pouquinho mais, aí ela não... Olha, por exemplo, aqui, passou daqui, aquele rodapézinho lá da logo, ela não entra em destaque. Então, primeiro, a gente tem que compreender o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa que eu vou colocar para vocês. Eu vou diminuindo, deixa eu ver aqui como é que está aquelas setinhas. Ó, quando o tamanho da imagem é pequeno, as setinhas ficam lá abaixo. Quando a imagem aumenta, as setinhas vão subindo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve esse ponto aqui, tá? Deixa eu compartilhar lá o Muse. Vamos lá. Então, ó, digamos que o ponto de quebra... O 960, eu quero que a setinha, ela fique aqui, tá? Aqui abaixo. Só que quando eu aumento... Olha só, quando eu aumento... Onde foi parar a setinha lá, pessoal? Ó, aí o que é que eu tenho que fazer aqui nesse ponto de quebra aqui também, ó? Selecionar as setinhas e jogá-la lá embaixo também. Ó, tenho que jogar ela lá embaixo também. Para que ela passe a ter agora, quando for diminuindo, ela passar a ter o mesmo comportamento. Independente do tamanho de tela, ó. Tá vendo que agora ela vai ficar sempre aqui abaixo, ó? Ó lá. Entendeu? Então, é a questão do ajustezinho que a gente tem que fazer. Então, assim, é meio confuso... Talvez seja um pouquinho confuso para vocês essa questão do ponto de quebra. Inclusive, o ponto de quebra, eu aconselho que ele seja feito pelo menos a cada mil pixels. Observe o que tem lá, por exemplo. Aliás, a cada 100 pixels. Se você observar, começamos em 320. Então, ele vai até 700 aqui, tá? Aí vai no 700, já tem um ponto de quebra. Vai no 800, tem que ter outro ponto de quebra. Vai para o 900, tem que ter outro ponto de quebra. Vai para o 1000, outro ponto de quebra. Vai para o 1100, ou seja, a cada 100 pixels, o ideal é a gente fazer um ponto de quebra e reajustando os objetos, porque, consecutivamente, quando a gente aumentar ou diminuir, ele não perde qualidade. Por exemplo, vou aumentar aqui um pouquinho. Uma outra questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte, tá, pessoal? O zoom para diminuir é alto, mas a barrinha é para baixo. A bolinha é para baixo. Digamos que vocês forem, quando vocês forem, desenvolver uma aplicação, por exemplo, um site, mas que as pessoas vão poder acessar também o site do celular, tá? Então, o site não foi feito só para acessar do navegador, do computador. Foi feito para acessar também do celular. Então, toda organização, ela tem que ser feita do menor para o maior. Ou seja, eu estou mostrando, apresentando aqui para vocês apenas os recursos que o programa tem, apenas algumas funcionalidades. Na próxima aula, a gente vai começar a montar o projeto desse 320 pixels para cima. Por que a gente tem que pensar nessa possibilidade aqui, tá? Se a gente vai... Olha só um exemplo bem lógico aí. Digamos que a Roseane está terminando a casa dela e a casa dela é enorme, tá? Digamos que ela seja o dobro da casa que ela mora. E aí, quando ela pegar os móveis da casa dela e levar para a casa nova, quando chega lá, os móveis ficam folgados dentro da casa. Ou seja, a Roseane vai dizer o seguinte, ó, eu preciso de mais móveis para preencher a minha casa, porque a minha casa está um salão aqui sem móveis. Então, o que é que acontece? De toda forma, os móveis que ela levar para a casa nova vai ficar mais fácil para organizar, porque tem espaço sobrando. Agora, imagina se ela tivesse uma casa grande, tá? Tivesse morando em uma casa bem grande e ela construísse uma casa pequena. Então, na casa grande, ela adaptou os móveis de acordo com a casa e agora vai levar para uma casa pequena que tem pouco espaço. Como é que ela vai fazer para organizar todos os móveis num ambiente curto, num ambiente pequeno? Vamos lá, é possível, viu? Então, aí vamos lá. Aí o que acontece? Se pegar uma, digamos, uma grande quantidade de móveis para colocar numa casa pequena, a gente não consegue fazer esse ajuste. Ou seja, dentro da estrutura do aplicativo fica muito, com a quantidade mínima de recursos. Então, a formatação, ela tem que ser feita do 320, ó, vou até puxar ele aqui para o 320, ó. Ele tem que ser feito daqui para o maior e não do maior para o menor, que é como eu estou fazendo aqui com vocês. Porque, por enquanto, eu estou só mostrando estou mostrando para vocês os recursos, tá? Entenderam, pessoal, essa parte aqui do menor para o maior? Criar da plataforma o menor para o maior? E aí, pessoal, me respondam aí se vocês estão compreendendo, se vocês têm alguma dúvida. É só aproveitem, tá? Vou perguntar, tirar dúvidas. Deixa eu ver aqui mais alguma... Só dar um feedback aqui para vocês. Ó, eu estou dando uma olhada aqui no livro, tá? Então, página 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nós já fizemos, tá? E 39. Ó, até a página 39 nós já fizemos agora. Beleza, Lívio. Ó, com Deus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Só para dar um feedback, eu, inclusive, vou terminar isso daqui. Qualquer coisa eu libero vocês mais cedo um pouquinho. Vamos lá. Então, nós vimos aqui, ó, o planejar. Nós vimos o design, tá? Nós vimos o visualizar, porque ele visualiza no... dentro do próprio... do próprio Muse, tá? Ele visualiza dentro do próprio Muse, tá? E faltou mostrar para vocês aqui o publicar, só para mostrar aqui para vocês finalizar essa parte de introdução aqui. Primeiro, ó, na partezinha de publicar, existem três possibilidades. Um, host do FTP, tá? Como é que funciona esse host do FTP? Host vem de servidor. Então, servidor FTP, tá? O que é que acontece? Suponhamos que o seu site já esteja publicado em um servidor web, tá, pessoal? Suponhamos que o seu site já esteja publicado no... no servidor web. Que já foi feito essa configuração. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui... Vamos ver se ele vai... Ele vai dar o endereço do servidor, ou seja, quando você vai fazer a hospedagem, ele já diz a você qual é o endereço do servidor, vai dar lá um IP, tá? E você insere o IP aqui. Nome do usuário, ou seja, usuário e senha lá do servidor, é uma conexão que você está fazendo, tá? Usuário e senha. Método que é FTP, tem vários métodos, tem que ver qual é o método que o servidor lá oferece, tá? Ele vai dar essas configuraçõezinhas aqui. E aí, o que acontece? Inseriu todos os dados aqui, clicou em próximo, digamos que vocês vão atualizar... fazer uma atualização no site de vocês. Então, você já tem o arquivozinho do Muzi, tá? Você já tem o arquivozinho do Muzi. Você fez uma modificação no seu site. testou ela aqui, por exemplo, no navegador. Tá funcionando? O que você faz? Você publica. Ou seja, o site, ele é atualizado no ar. Você não precisou tirar o seu site do ar. Ele já vai ser atualizado automaticamente. Só que esse host do FTP, é preciso que você já esteja, digamos, com o endereço do site, ou seja, com um domínio pago, que ele já esteja publicado na internet para você usar ele, ou que você vá fazer a primeira vez, mas que você tem que contratar o serviço, tá? Em seguida, eu tenho esse Business Catalistic, ou seja, um negóciozinho, um serviço do... da Adobe. Aí ele vem o seguinte, ele está conectando aí a Adobe, tá? E nós podemos, por exemplo, colocar esse site que nós fizemos agora no ar e todo mundo acessar, tá? Mas aí vamos deixar para fazer isso, vou só mostrar para vocês aqui. Só que nós vamos fazer isso no... quando realmente a gente tiver o site funcionando, tá? E ele vai dar um domínio temporário para a gente de um mês para que a gente faça essa publicação. Vamos ver aí se ele vai. O acesso com o seu ID expirou, verifique sua conexão de E, tenta novamente. Está funcionando não aqui, tá? Tem que verificar aí qual for o E. E, por último, pessoal, seria o exportar como HTML. Vou clicar aqui em exportar HTML. Vou colocar aqui, ó. Para exportar como HTML, eu tenho que inserir um exemplo. Ele está dando aqui como eu devo colocar. Um nome.com. Então, digamos, primeira aula... primeira aula.com. Eu tenho que inserir um valor aí para que ele possa publicar. Por exemplo, eu vou escolher um local onde ele vai gerar o HTML. Eu vou colocar aqui, ó. É, terça. Vou selecionar a pasta. Tá? Vou clicar em OK. Pronto. Ele já transformou tudo que a gente fez aqui em um HTML. Viu, pessoal? Já está tudo em HTML. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, ele já gerou, melhor, uma pastazinha na área de trabalho. Deixa eu abrir a pasta aqui para compartilhar com vocês, tá? Olha, olha o que foi que ele criou aí para a gente, tá? Olha o que foi que ele criou aí para a gente. Ele já criou uma pastazinha CSS. E observe... Vocês viram, pessoal, eu trabalhando com algum CSS? Vocês perceberam isso? Se eu trabalhei com CSS? Alguém viu? Observe que ele já gerou aqui um monte de arquivo em CSS. Tá? E observe que eu não fiz nada do CSS. Viu, pessoal? Ele que já gerou, de acordo com o... Principalmente a questão do... Do slide lá, é por CSS lá. As imagens que eu adicionei, onde elas vieram parar, inclusive, ó, cada botãozinho, ele já gerou uma imagem de spray, tá? Então, ele já gerou tudo, ou seja, toda a documentação. JavaScript, eu não trabalhei com JavaScript. Tá? Aliás, só uma correção. Os slides são JavaScript. Então, observe aí que ele já me deu toda aquela estrutura lá do slide, ou seja, os arquivos em JavaScript. Aí nós temos a página de contato, a página de história e a página de index. E ele deu um mapa do site e um arquivozinho aqui do MUSE, que é o XML. Pronto. Só isso daí. E observe que eu não precisei desenvolver HTML nenhum. Por exemplo, deixa eu abrir aqui só pra vocês verem aqui como é o index aqui. Eu vou clicar com o botão direito, ó. Abre com, vou colocar, vou abrir o Sublime só pra vocês verem aqui. Deixa eu ver se ele abriu o Sublime pra que eu possa compartilhá-lo com vocês. todo o códigozinho aí, ó. Lembra que a gente definiu lá, linguagem, PTBR, tá vendo? Tudo que a gente especificou, desde a da abertura do projeto até finalizar, tá tudo aqui, ó. Tá, ó. Tá tudo prontinho. meta, ó. Ó, JavaScript, os links que nós fizemos, ó, peraí aqui, aliás, isso daqui é o index, as divs, e observe que a gente não fez nada disso. Então, ó, só aquele projetozinho ali, ó a quantidade de linhas que ele gerou aqui, só o index, viu, pessoal? 191 linhas a gente desenvolveu aqui sem precisar fazer, assim, nada, né? Imagina, quando é que a gente ia conseguir produzir tudo isso lá no, tudo isso lá no no HTML direto, tá? Aí, ah, professor, eu posso criar uma base que depois eu posso ir modificando o HTML? Pode. Use a sua criatividade, você pode fazer o que você quiser aí. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, fazem o seguinte, tá? Pra quem tem computador, instala o Muse e manda pra mim, professor, me manda o o ativador, aí eu mando pra vocês o ativador, certo? Aí vocês vão lá e ativa e vão usando aí. Quem puder, já instala o Muse e vai praticando, vai tentando fazer algo e aí na próxima aula traz as dúvidas, né? Professor, eu tentei fazer isso, tive dificuldade, eu não consegui, ó, fiz isso daqui, fiz um negócio aqui que ficou legal, é, tira uma foto, compartilha no grupo, tá? Então, por favor, pratiquem. Quem ainda não tem o computador, vai assistindo as aulas, vai pesquisando, tá? Porque a gente tem que arrumar uma forma de se esforçar um pouquinho mais. Ok, pessoal? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? Nenhuma? Ok. Pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados, vão com Deus, tenham uma ótima semana, cuidado, tá? Tenham cuidado e semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, certo? Então, quem puder praticar aí, por favor, pratique. Ok? Tchauzinho aí pra todo mundo. Vou liberar vocês mais cedo hoje, mas não se acostumem não.